Estou ouvindo o barulho de vaso sendo quebrado lá na olaria Barulho de vaso sendo quebrado lá na olaria Cadê os vasos? Estou ouvindo o barulho de vaso sendo quebrado lá na olaria Barulho de vaso sendo quebrado lá na olaria Madrugada sopra o vento, o vaso se levanta, começa a chorar Com o peito apertado, uma grande tristeza não sabe explicar Então decide descer na casa da humilhação Reconhecendo o que errou chorando, pedindo perdão Cadê os vasos? Estou ouvindo! Mas cadê, cadê? Barulho de vaso sendo quebrado lá na olaria É verdade que aqui na terra, enquanto o homem está de pé Ele tem amigos, tem irmão Até o momento que ele não suporta e cai Ai, minha pastora, todo mundo começa a se afastar E uma murmuração vindo do inferno Com o nome do vaso começa a se espalhar E lá no céu Aquele vaso já estava caído Hoje está de pé para marchar Tá caído, tá broxado Mas ainda é vaso Tá encalcou Mas ainda é vaso Tá caído Mas ainda é vaso Mas ainda é vaso Tá encalcou Mas ainda é vaso Mas ainda é vaso O carinho quebrou O Deus é o Reditor É matéria-prima Caiu O Deus é o Reditor É matéria-prima Mas caiu O Deus é o Reditor É matéria-prima Caiu É matéria prima